O Ministério da Defesa também apresentou um balanço da Operação Verde Brasil de combate aos incêndios na floresta amazônica. Em três meses, foram aplicados 140 milhões de reais em multas. As investigações sobre os responsáveis pelo derramamento de óleo na costa brasileira estão concentradas em 30 navios. São embarcações de vários países que transitaram na região onde a Marinha acredita ter sido lançado o óleo que chegou ao litoral do Nordeste. Esses 30 navios são de 11 países. Nós já mandamos documentação e notificação para que esses países, essas bandeiras e os seus armadores também respondessem as nossas indagações. Nós estamos esperando essas respostas para podermos aprofundar. Mais de mil toneladas de óleo já foram recolhidas. Nesta terça-feira, 19 praias do Nordeste apresentaram manchas. Desde o início do incidente, mais de 7 mil militares das Forças Armadas estão à disposição para atuar na limpeza e patrulhamento da região. É uma missão mais difícil que a Operação Amazônia Verde, a Verde Brasil. Por causa da origem desconhecida do óleo, Brumadinho foi outra tragédia ambiental. Mas a gente tinha o poluidor. Então, pelo plano nacional de contingência, o poluidor é responsável por fornecer todos os meios. E assim foi feito. Essa nós desconhecemos a origem ainda. O Ministério da Defesa também apresentou o balanço da Operação Verde Brasil, que combateu incêndios na floresta amazônica entre agosto e outubro deste ano. Em dois meses, quase 10 mil pessoas, entre militares e integrantes das agências municipais, estaduais e federais, combateram mais de 1.800 focos de incêndio e aplicaram 141 milhões de reais em multas. No total, 178 embarcações foram apreendidas e 127 pessoas detidas.